Por que devo seguir a legislação? Quem foi que escreveu a constituição? E por que tem gente que ganha por mês mais de um milhão? Enquanto inocentes crianças morrem de inanição Como devo crescer se as regras do jogo não dão condição? Eu sigo as regras do jogo em vão Eu sigo as regras do jogo Sigo as regras do jogo Por que sigo as regras do jogo? Vídeo as regras da bula com atenção Em bula de girar o mensalão Minha candidatura não é exceção Vai buína, bota minha mulher então Cuidado com a legalização Ponte os olhos para a legalização Esqueça o resto Legalização Mudaram o foco em questão Do maior colégio eleitoral do Brasil Algo que nunca existiu Um palhaço se elegeu e levou três O palhaço aqui sou eu Cuidado com a legalização Ponte os olhos para a legalização Esqueça o resto Legalização Mudaram o foco em questão E muitos só escolhem quem tá ganhando Como se estivessem escalando um time E acabam sofrendo Otários Romário Acabamos se elegendo Cuidado com a legalização Ponte os olhos para a legalização Esqueça o resto Legalização Mudaram o foco em questão Volte o foco pro que deveria estar em questão Pois o importante não é legalização Maconha e aborto não são piores que corrupção Legalização 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 Obrigado.